Sven e Otar ficaram muito confusos. Estou confuso. Eles voltaram para casa e esperaram para resolver com Lilo. Não, senhor, não vai nos enganar. Sabemos onde foi e agora vai falar. Os vikings são assim, não há o que fazer. Nós temos que pegar e nunca devolver. Incluindo os pegadores de panela. Só se preocupam com vocês. Com ouro tão raro que as grandes TVs. Mas quando reparto, eu ganho e tenho amigos. De que adianta ser de ouro ganso? Se não dou uma pena, não vale a pena. Mas quando reparto, eu ganho novos amigos. Bom, Sven e Otar nunca tinham pensado dessa maneira. Será que repartindo, eles conseguiriam mais coisas que os deixariam realmente felizes? Eles até perceberam que assistir aquela TV de tela grande sozinhos não era tão legal assim. Eles precisavam pensar mais nesse assunto. Enquanto isso, porém, eles sabiam que Lilo poderia estar correndo perigo se Olaf soubesse o que ele andava fazendo. Se Olaf descobrir, você vai correr perigo. Ah, você pode falar normal. Ah, ah, tá bom. Se Olaf descobrir, eu vou deixar... Bom, Olaf não vai descobrir. Esse será o nosso pequeno segredo. Obrigado. Então eles resolveram não deixar...